Os amigos que passamos juntos não é uma missão fácil, pois foram muitos e importantes momentos. Então, eu tenho que começar. E começo com a base de tudo, a família. Muitas histórias no IEMA são parecidas, outras diferentes, mas todas com o mesmo foco, que é ter uma educação de qualidade, na qual o IEMA oferece com excelência e a que quero, em meu nome e em nome dos meus colegas, agradecer de todo o meu coração ao governador Flávio Dino. Que teve sensibilidade, generosidade e honrou sua promessa oferecendo a todos nós, filhos de trabalhadores, com esta escola pública, que é o IEMA, que é o sonho de muitas famílias que desejam ver seus filhos vencerem na vida. E a melhor maneira, como ele mesmo costuma dizer, quando vai dar seus recados para todos nós, na época do Enem, é que a melhor maneira de transformar e vencer na vida, é através da educação. E aqui no IEMA, a gente tem educação pública de qualidade, por isso, muito obrigado pelo IEMA. Muitos estudantes que estão aqui, vieram do interior do Maranhão, à procura de uma oportunidade de educação melhor. Deixaram seus amigos, seus pais, seus avós e vieram atrás de um futuro. E quando chegamos no IEMA, fomos acolhidos e estimulados a sonhar, porque muitos de nós não tínhamos um projeto de vida. E aqui, durante esses três anos, construímos, desconstruímos, construímos de novo e de novo. E junto com os amigos, professores, família e parceiros, lutamos pelo grande sonho que hoje conquistamos, a conclusão do ensino médio técnico. Hoje, saímos daqui técnico, com uma formação. Podemos trabalhar, como muitos de nossos colegas aqui já trabalham, contratados a partir do estágio. Podemos ser empreendedores, ou podemos seguir estudando. Como os colegas aprovados no PAIS, e os que tiveram ótimos resultados no ENEM. E continuar nos capacitando para sermos profissionais de excelência, formados em escola pública, como todos os direitos e dignidade que todo ser humano merece. Gostaria de parabenizar a garra e determinação de cada estudante, que, como eu, abriu mão de tudo para que hoje, celebrando a vitória desta grande etapa concluída da nossa vida. Agradeço a cada família pelos conselhos dados, pela participação da nossa vida escolar, pelos puxões de orelhas que foram precisos para o nosso amadurecimento. As frases... Eita, feira de João Paulo! Eita, infértil! Você não sabe mais de silêncio! Não é possível, gente! Olha, aqui ninguém passa no conselho! Não é, professores. Essas frases foram mais carinhosas que alguns de nossos professores pediam silêncio. Meu patrão, presta atenção! Eu não faço ninguém no conselho, certo? Errado! Príncipes e princesas! Essas frases vão ficar marcadas em nossas mentes para sempre. Tenham certeza! A fala dos professores é bem difícil esquecer, porque eles mesmos zancados, com todo o nosso barulho, não foram apenas nossos professores, foram nossos amigos, conselheiros, pais, companheiros, irmãos mais velhos, tios, avós, tutores, foram eles que nos ajudaram a estar aqui, que nos ajudaram a reconhecer o potencial que cada um tem consigo. São essas palavras que, quando nós pensamos em algum momento de existir, eles sempre vinham e falavam para nós continuarmos em frente. agradecemos a cada um e a cada uma de vocês que tiveram sala de aula junto com a gente. De segunda a segunda, o dia todo, todos os dias, são os nossos heróis, que com toda paciência e amor, porque a gente sabe que quem tem paciência tem amor e nos ensina, trocando experiência e nos mostrando o melhor caminho a seguir, que não é o mais fácil, mas é o caminho dos estudos, o caminho da educação, que nos leva à conquista como essa de hoje. Nossos corações serão eternamente gratos a cada um de vocês. Iema... Vai tomar um... Iema não é Iema sem um projeto de vida. Eita, primeiro ano que marcou para todos nós. Foi quando conhecemos a aula de projeto de vida, que até hoje é utilizada em nossas vidas e que sempre que lembramos, choramos. Porque são aulas dadas sem anotações, mas com palavras e emoções. Foram aulas em que descobrimos capacidade que nem sabíamos que tínhamos. E são aulas em que a emoção é que comanda. Nós fomos conhecendo a nossa vida e a dos nossos colegas. E fomos superando barreiras que nem imaginávamos que seria possível. Fomos nos conscientizando que juntos somos a solução e não o problema. E chegamos em um momento que é o terceiro ano. E percebemos que mais do que sonhar, realizar esse sonho é possível. E cada um é capaz. E por isso estamos aqui. Porque superamos e vencemos vários obstáculos. O nosso muito obrigado a cada um dos nossos professores e professoras. Aos nossos amados e amadas. Só temos a agradecer. Eita, Camila e Dejane Cléde. Nossos gestores. Que missão vocês tiveram, hein? Nós agradecemos a vocês por todo o esforço, por toda a determinação e por todos os nãos que nos foram dados nos momentos sérios. Enfim, nós agradecemos por tudo. Jamais vamos esquecer as palavras de ânimos quando diziam Corra atrás, estude, siga em frente. Você é capaz. Essas palavras mudaram nossas vidas. E nós seguimos o que vocês nos disseram. E tudo isso fez com que estivéssemos aqui hoje. Ao longo de todos esses anos na escola, convivemos com muitas pessoas, professores e colegas vieram e foram. E deles levamos apenas boas lembranças conosco. Hoje é também um dia de despedida. Talvez ainda amanhã nos falemos. Mas e daqui a uma semana? Ou quem sabe daqui a um mês? Será que nos reconhecemos daqui a dez anos? Pois é, a vida nos separa. Mas as memórias permanecem. Os bons momentos que passamos juntos não serão abandonados. E daqui a alguns anos, nós iremos olhar para trás e iremos pensar Onde está minha turma de cima do médio? E será nesse momento que os corações irão apertar. E as únicas coisas que teremos para nos agarrar serão nossas lembranças e a saudade. Agradecemos ao Ritu Almada e a sua equipe. Muito obrigado pelo excelente trabalho que foi feito ao longo desses anos com a gente. E vão desculpando os trabalhos que nós tivemos dado a vocês. Mas tenho certeza que vamos levar o nome da instituição com muito orgulho. Sentiremos saudades de todos os momentos. Como o mais esperado por todo o ano, que é o Interclass. Onde a turma 301 se preparava no futsal feminino, 302 se preparava nos cartazes, 303 campeão do futsal masculino, 304 mostrava sua potência no vôlei masculino. Era o período em que toda a escola estava em festa. Pode ter certeza que vai deixar muita saudade desses Interclass. E por fim, não gostaria de dizer que a gratidão que sentimos não pode ser traduzida em apenas uma palavra. Mas, com tudo que vamos levar em nossos corações. Como diz o físico Carlos Cruz, por hoje, é só! Aplausos